Bom dia, turma do segundo ângulo C. Como vocês estão? Espero que bem. E nós iniciaremos a nossa aula de hoje com a disciplina de matemática, com o conteúdo proporcionalidade, falando com Jesus. Mas nós iremos falar com Jesus cantando. Vamos lá, cantar para Jesus, pedindo discernimento para vivenciarmos esse momento tão delicado que nós estamos passando. Vamos lá. Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, boquinha, o que fala? O nosso criador está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que vê? O nosso criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, ouvidinho, o que escuta? Cuidado, ouvidinho que escuta O nosso criador tá olhando pra você Cuidado, ouvidinho que escuta Cuidado, mãozinha o que toca Cuidado, mãozinha o que toca O nosso criador tá olhando pra você Cuidado, mãozinha o que toca Cuidado, pezinho onde pisa Cuidado, pezinho onde pisa O nosso criador tá olhando pra você Cuidado, pezinho onde pisa Agora, nós daremos início à nossa aula Fazendo a correção da aula passada Com o assunto movimentação Nas páginas 186 e 187 Veja o esquema que representa o segundo andar da escola de Beatriz Item A De quais maneiras é possível chegar a esse andar? Escada e elevador Mesmo? B Quantas salas de aula há nesse andar? Cinco salas de aula C Traz-se na figura os seguintes caminhos Da sala de aula 1 até a escada Da sala de aula 5 até o banheiro Da sala de aula 2 até a sala de estudos Da sala de aula 4 até os elevadores Use uma cor diferente Para cada caminho que você irá traçar Aí no seu livro De acordo com os humanos livros D Você sabe o que serve Para que serve Uma sala de estudos Converse com os colegas e o professor Sobre o uso da sala de estudos A sala de estudos é aquela sala Como o nome já mesmo está dizendo Uma sala que serve para estudar Para pesquisar Sobre um assunto que se queira Ok? Segunda questão Vamos lá Veja o desenho Que representa o esquema do bairro Em que Paulo e Júlio moram Observa o desenho do livro de vocês Item A Usando o bairro de português Traz-se consigo o caminho Que Paulo pode fazer Para chegar Da sala de estudos Por quais Desde a cruz do mapa Paulo passaria fazendo Este trajeto Logo você vai perceber Que ela irá passar Pela farmácia Praça E o supermercado B Paula saiu de casa Para a escola Passando antes Pela soldateria Traz-se com o lápis azul O caminho que ela fez Olha só Então você vai aí No seu livro Traçar esse caminho C Leia o que a Júlio está falando E trace com o lápis verde Antes de me levar para a escola Minha mãe passou na farmácia E na papelaria Vamos lá Vamos lá Você vai aí Traçar Ok Então agora a gente vai fazer Uma breve revisão Sobre o assunto Da aula passada Que era o que Movimentação Olha só Vamos revisar O que quer dizer Movimentação Quer dizer Desde o locamento De pessoas Ou de objetos No espaço Usamos Temos como Seguir em frente Virar a direita Virar a esquerda Dar tantos passos Andar tantas quadras E assim Sucessivamente Então Esse assunto É muito interessante Movimentação Porque a gente Se movimenta Seguindo os comandos Como a gente acabou De revisar Né Por exemplo Aqui nesta imagem Nesta rua A gente pode perceber Que os carros Eles seguem seguindo Ao comando Não só Do semáforo Mas também Das suas direções Se é para a direita Se é para a esquerda Se é para a frente Se é para trás Então Tudo isso Né É São comandos Né Para nos movimentarmos Seja em qual lugar Que estejamos Agora Nós iremos Adentrar Ao assunto Da nossa aula De hoje Que maravilha Né Então A nossa aula De hoje Com o conteúdo Proporcionalidade Nas páginas 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 191 Do livro De vocês Olha só Páginas 191 Abra aí o livro De vocês Rapidinho E nós vamos Agora Saber o significado De proporcionalidade Vamos lá Junto com a professora Qualidade De proporcional Do que possui Uma relação Idêntica Com a outra Especialmente Intensidade Proporna Massa Ou grado Propriedade Que duas grandezas Possuem Que as deixam Proporcionais Olha só Agora vamos ver O contrário O que é Desproporcional Vamos lá Desproporcional Que não se apresenta De maneira Proporcional Sem proporção Que não é igual Desproporcional Ou desproporcionado Né Por exemplo Se você vai Comprar Uma roupa Ela tem que ser Proporcional Ao seu tamanho Do contrário Ela vai ficar Apertada Pequena Ou ela vai ficar Grande demais Né Então ela tem que ser Proporcional Ao seu tamanho Ou seja Ela tem que ser Igual ao seu Tamanho A mesma coisa Quando você vai Comprar um sapato Né Se você for Comprar um sapato Você tem que comprar Proporcional Ao seu pé Porque se você Comprar um sapato De um número Menor Do que você Calça Né Vai ficar Apertado Nem vai entrar Né E se você Comprar Grande demais Vai ocorrer De algumas Eventualidades Né E que o sapato Pode sair Do seu pé Né Então tem que ter Aí a proporção Tem que ser Proporcional Aí no livro De vocês Né Vocês tem Ali Na página 191 Uma Um exemplo Bem interessante Toda manhã Bruno entrega Água No bar Jardim Brasil É o nome Do bar Em cada Caixote Cabem Seis galões De água Hoje Bruno Entregou Apenas Três Caixotes Desenha A quantidade De galões Que cabem Em cada Caixote Bruno Entregou O tesouro Galões De água De água Ao todo E você tem Três Caixotes Então Cada Caixote Vai ficar Com Quantos Galões De água Né Quantos Galões De água Cabem Em cada Caixote Né Isso Também É o que Proporção Né Por que Professora Que você Não vai Colocar Uma quantidade A mais Que não Cabe Naquele Caixote Porque Cabe O risco De Quebrar Né Ou O utensílio Né Que está Contigo A água Ou O caixote Né Por não Suportar O peso E acabar Colocando Então A proporcionalidade É isso Né Você Ter algo Que seja Do mesmo Tamunho Do objeto Que você Né Deseja Colocar Por dentro Para poder Caber Ali Porque Do contrário Você vai Ter ali Um problema Né Por não Caber Dentro Do Persepiente Então Pessoal Essa foi A nossa Aula De hoje Trabalhando Proporcionalidade Só Revisando Mais um 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 pouco Né Proporcionalidade Só Dando aquela Revisada Qualidade De proporcional Ou seja Do mesmo Tamanho Né Se eu for Um sapato Eu tento Ser do mesmo Tamanho Que o meu Pé Pelo Contrário Eu vou Apertar Né Se for Menor E se for Maior Pode ficar Saindo Do pé Qualidade Proporcional Do que Possui Uma relação Idêntica Com Outra Coisa Especialmente Intensidade Volume Massa Ou Que Deixam Proporcionais Por exemplo Numa receita Né Você só Vai poder Fazer O bolo Né Com A receita Possuindo As quantidades Que sejam Proporcionais A forma Que você Vai utilizar Para fazer O seu bolo Né Para colocar Lá no Fono Porque Do contrário Pode ocorrer Do bolo Ele sair Da 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 Forma Né Com conta De que É desproporcional Aquela massa Do bolo Que você Fez Para a sua Forma Da Dessa Forma Por exemplo Você fez Um suco Né A sua Garrafa A sua jarra Perdão Cabe Ali Um litro Apenas De suco Você fez Um litro e meio Para estar Proporcional Não Por quê? Porque Você tem Ali Um litro e meio De suco E a sua Garrafa A sua jarra Só comporta Um litro Né Então Ele está aí Desproporcional Certo? Então Essa foi a nossa aula de hoje Trabalhando Proporcionalidade Espero que vocês tenham Compreendido Desde lá Desde já Mando Aquele Beijo E até breve Tchau 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 Tchau